É aquele desgraçado! Porque não tem sinal de arrombamento, então se alguém entrou, entrou com a chave... Mas como que a pessoa fez cópia da chave? A Jânita deve ter falado alguma coisa. Mostra a porta ali, não tem sinal de arrombamento, Jânita, não tem não. Não tem sinal. Vamos lá atrás, vamos ver se não entrar pela porta. Não faz barulho, tá? A luz da casa tá até acesa. Vem cá, vem cá. Ó, em hipótese alguma, tu larga o celular, tu grava tudo. Se for um ladrão, tu não para de gravar, tu grava o tempo inteiro. Demora. Deixa aqui, eu não resolvi o ladrão aqui, gente. Não tem ninguém, Antônio. Tem um vulto, 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 vulto ali, ó. Mas como é que entrou dentro da casa? A porta aqui tá trancada também. Tá tudo trancado. Meu vulto passando na janela. Ali na porta. É aquele desgraçado. É o... Cara, além dele trollar eu e o Jânita, fazer aquela porcaria daquela brincadeira de mau gosto, que eu ainda tô com as orelhas em pé. Porque ao mesmo tempo eu não sei se isso não é real, olha. Porque eu não confio em homem. Ainda mais esses aí. Ainda mais esses aí. Ainda mais esses aí. Não, o pior é... Ai, cara, eu não comi que ele entrou dentro da casa. Não tem... Meu, vamos piáver. O que ele tá fazendo? Vendendo. Ele tava pedindo dinheiro emprestado pro Jhonatan. Meu Deus, não pode fazer barulho. Ele tava pedindo dinheiro emprestado pro Jhonatan. Aquele dia que ele veio trollar. Por isso que ele fez aquela maldade. Será que ele fez uma cópia da chave e entrou pra roubar a filha? O Jhonatan deve ter dado a chave pra ele, pra ele fazer cópia. Galera, olha só. Não, vai dar mó merda isso. Ele esconde mais esse bar não é na TV. Você viu? Você viu? Eu arrumar ele. Eu não vi nós, velho. Não, acho que não. Mas amor, o que ele tá mexendo? 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 Ai, eu já sei. Vem cá, vem cá. Eu vou pegar ele. Ele tem a chave? Eu tenho a chave. Eu vou entrar pela porta de trás. Caramba, eu vou dar uma amada. Eu não tô com a minha soft aqui, mas eu tô com a minha amada. Eu vou tentar entrar assim e fazer barulho. 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 Como é que ele tem a chave? É uma boa pergunta. Eu quero saber. Ou o Jonathan deu a chave pra ele. Mas depois de tudo que ele fez, o Jonathan deu a chave pra ele. Muita sacanagem. O Jonathan não tem a chave. O Jonathan não tem a chave. É só uma chave. Meu Deus. Ai, que legal esse barulho. Puta que pariu. Filho, não larga o celular em potes nenhum. Tá. Deixa que eu me entendo com esse braço. Demorou. Te peguei, filho da puta. Te peguei. Vou dar um jeito de entrar aí agora. O que que tu veio fazer aqui? Acende a luz que eu quero olhar pra tua cara. Olha, eu vim em paz. Vim devolver a câmera de Deus. Vim devolver a câmera. Como é que você entrou na minha casa? Ah, eu dei um jeito, né? Eu vou dar uma copa. Ó, ei, ei. Eu não tô quase só... Não, é sério? É sério, ó. Não, não, não quero saber. O que que tu tá fazendo aí na minha casa? O que que você tá fazendo aí na minha casa? O que que você tá fazendo aí na minha casa? O que que você tá fazendo aí na minha casa? Dá pra sair. Como é que você conseguiu a copa da chave? O Jonathan deixou fazer. O Jonathan deixou você fazer? Quando que eu que ando com a chave e não é ele que ando com a chave? Vem se eu fazer. Sai daí também, homem. Tu é louco? Vem se entender comigo. Sai daí, homem. Depois do que que tu fez comigo? Eu vou dar pra ir embora. Depois daquela trolagem que tu fez comigo? Eu vou dar pra ir embora. Depois daquela palhaçada que tu entrou na minha casa ainda. Eu pedi a câmera pra fazer a câmera. Vem entregar. A câmera não vem roubar. Não, entrega a câmera. Pra ver se do Taro Tutu não me roubou nada. Vamos ficar chancada aí. Vê se as minhas coisas tá aqui. As coisas de trabalho estão aqui. O videogame tá aqui, beleza? Eu vou... Ah, eu já sei. Eu vou te pegar. Como é que tu tinha a copa da chave, cara? Como que tu tinha a copa da chave? O Jonathan deixou você fazer? É. Filhos, vai. Sai daí. Ah, agora eu te pego. Ah, agora eu te pego. Ah, agora eu tava voltando pro banheiro. Bicho cagão do caramba. Sai daí. Não vou. Sai daí, seu cagão. Não vou. Sai daí, seu cagão. Sai daí, seu cagão. Sai daí, cagão. Já sei. Eu vou lá atrás pegar o negócio. Vou lá atrás pegar o negócio. Eu vou ligar com a câmera. Sai, meu cagão. Vai, itu. Sai, meu cagão. Sai, meu cagão. Sai, meu cagão. Sai, eu vou ligar o negócio que eu vou furar. Sai, meu cagão, vai me ajudar eu pegar o negócio que eu vou furar esse carro. O Jonathan levou as airsoft, eu acho que não levou. Não, acho que tá lá atrás do sofá. Será que o Jonathan levou a porra das airsoft? Meu, não tá aqui. Não tá aqui os airsoft, filho. Tem o Trabuco ali, ó. Tá, tá aqui. Mas e Trabuco? Não tem bala no Trabuco, filho. Tu não vai fugir, né? Ô, mãe, tá acabando a bateria. Tu não vai fugir, não. Tá acabando a bateria do teu celular, mãe. Eu tô procurando minha Airsoft, seu filho. Tá ficando sem bateria o celular, tô avisando. Ô, mãe, eu vou pegar ele assim com isso daqui, isso daí não funciona, caramba. Eu quero a minha Airsoft. Cadê a porra da Airsoft, caramba? Meu Deus. Como é que o nome não colocou? Isso aí não vai sair gravar com isso. Ai, eu tô indo gravar com isso aí. 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 E aí